Música Anda logo, Cole Calma aí, canhão Deixa eu pegar minhas coisas aqui, mano Nossa, você fica pensando na gente Eu fico agoniado Você vai invadir meu bairro, tá ligado? O bairro do meu clã Tá pensando que você é quem? Ah, você tá atrasado, bora Vamos, vamos Teu problema Tem que encontrar o Hyuga folgado É, realmente, mano Você sabe onde ele mora? Ah, eu sei, né Ele mora lá no bairro Hyuga Então, ó, vamos lá Me segue aqui Rapaz, você pula muito alto no puto Oxe, com os treinos com o Sensei A gente evoluiu, né É por isso que ele quis alistar a gente Naquela prova Chunin, mano Eu tô meio preocupado, entendeu? Nossa E, é Então, né Eu soube que essa prova Chunin A gente tem que fazer, tipo, juntos Essas coisas assim É, bons ajutos Só que, tipo assim A gente ainda não aprendeu Jutsu coisa nenhuma Você tá perdido Ô, Tiger Eu tô aqui, Tiger Ah, você tá aqui Calma Mas, olha lá Olha lá Olha lá Eu não sei o que ele tá fazendo Ele tá aqui, tipo, treinando Olha A gente tá fingindo Não tá botando no nada É doido Ô, canhão Ah, eu conheci essa voz E aí O que vocês querem aqui hoje? Logo hoje Olha ali Meu tio Neji Tá me treinando Ah, então Mano, você esqueceu Hoje é o dia da prova Chunin Ai Ai O sensei maluco falou pra gente Que a gente ia ter prova Chunin Exatamente Mas vocês aceitaram que Eu não concordei com nada ainda Mano Pra ir pra prova Chunin A gente precisa de três pessoas Você tá louco? Você não pode dar pra trás agora Tá, tá Eu vou com vocês Mas É naquela floresta lá? Olha Tudo indica que vai ser na floresta da morte Mandaram a gente lá pro portão, entendeu? Eu não sei como é que vai ser Cool Pra você ter noção Hoje mais cedo Eu vi ninjas de outras aldeias aqui Exatamente Vai ter ninjas de tudo quanto é aldeia E tipo A gente vai ter que se virar O problema A gente ainda não sabe fazer Jutsu, mano A gente tá muito atrasado nesse sentido Mano, ferrou Lá O pessoal sabe subir na parede As coisas tudo Ocou Eu ainda nem despertei meu Sharingan Ou meu Meu Byakugan Ai, Sharingan credo É, não Ele tem tanta inveja Que ele quer ter um Sharingan igual o meu Só que você não vai ter nunca Você é Byakugan, entendeu? Tá da mesma com o Sharingan Você sabe que o Byakugan é melhor, não é? É melhor pra você Porque eu acho o Sharingan Muito, muito, muito melhor Olha só como eu, tipo Eu sou bem mais bonito que você, ó Olha o meu olho vermelho É É Assim, ó Ô, Tiger, só dá risada É E concorda É Então tá Não vou ficar discutindo com vocês não Vamos lá que a gente tá atrasado Você tem que pegar Kunai alguma coisa? Eu não tenho Kunai Eu não uso isso Mano, você é muito bosta Você é muito bosta Sabe? O Cor, se você tem Compartilha com a gente Você tem aí, ô, Tiger? Eu tenho pouco Eu tenho só Na verdade, eu não tenho não Eu posso dar uma Kunai pra vocês Pega aí, ó Tem uma Kunai, ó Ah, obrigado Eu quero uma também Não sei de nada Não sei de nada Tá Vamos sair, gente Eu tenho que tomar cuidado pra sair da aldeia aqui, entendeu? Porque tá cheio de ninjas das outras aldeias É meio complicado Oi E esses ninjas Você já conversou com algum deles? Então Eu ainda não cheguei a conversar com nenhum deles, tá ligado? Mas sei lá Eu fiquei meio assim Porque Deve ser forte Porque tinha uma cara de cobra, velho Sei lá, é estranho Ah, deve ser aqueles ninjas da aldeia do som Ai, deve ser Nossa, é muito estranho Tudo estranho Então vamos lá Vamos embora Vamos tentar chegar lá o mais rápido possível Porque a gente tá muito atrasado, velho Não sei se vai dar tempo Entendeu? Vamos por aqui Tchau, Cole Ah, peraí Que eu vou usar meu chakra também pra correr Gente, vocês correm muito rápido E aí, eu não lembro Não lembro onde é Você não sabe o que eu aprendi a fazer O que você aprendeu? Eu aprendi a andar nas paredes Ah, ah, Cole Não, eu fiquei pra trás também não, hein Você aprendeu? Cadê o Tiger? Gente, você corre muito rápido Tiger, cadê você? Bola Ai, meu Deus A bola aqui embaixo Tiger, olha aqui Eu tô voando Mentira, eu tô pressionando a parede Que isso, mano Vocês são muito bons Ele não consegue subir, velho É sério que você tá tão gordinho assim Que você não consegue subir Vem, Tiger, me segue Vamos aqui por baixo O Cole, ele é individualista Ele só é por cima Ele é muito chato Eu não sou individualista Acontece que, tipo A gente precisa correr, tá ligado? Porque, mano A gente só tá perdendo tempo Pô, dessa aqui que é a gente Eu não sei onde é o caminho Mano, é só você, tipo Ir à região centro-oeste, tá ligado? Ó, eu vou indo na frente Ah, eu não sei não Porque eu sou bom de geografia não, Cole Quando você chega lá Não, se vira, então Você vira Porque, mano, já era pra você saber As missões ninja é tudo A gente fala norte-sul, leste-oeste Então, ó Já vai indo Eu tô indo aqui em direção lá Então, assim que você chegar Vocês esperam lá Ou eu espero vocês, né? Porque eu acho que eu vou chegar bem primeiro Você passou na cana de açúcar? Hã? Você passou na cana de açúcar? Passei por vários lugares Aff, velho Ó, o Tiger Relaxa Que o Tiger sabe onde é a floresta da morte Ele é bem inteligente Bem-vindos ao Exame Junin Aqui vocês deverão entrar na floresta da morte E tentar juntar os dois pergaminhos O pergaminho da terra E o pergaminho do céu Após isso Você deve ir até o centro Da floresta da morte Lá Você deverá entregar os dois pergaminhos E esperar até que seu sensei chegue No entanto Terá que passar por vários outros oponentes Que também estarão dentro da floresta da morte Boa sorte Tá, gente Eu acho que daqui a pouco já vai abrir os portões Entendeu? Então daqui a pouco a gente vai ter que escolher Um daqueles baús Pra gente pegar o pergaminho Eu acho assim que é melhor pegar o lado direito Do que o lado esquerdo Porque o lado direito É direito E não errado E não esquerdo Gol, escuta O que que é? A gente é o último a entrar Então vamos adiantar Porque todo mundo já entrou De aqui fora Ninguém entrou ainda Besta Todo mundo vai entrar ao mesmo tempo E ó A parada é o seguinte A gente vai precisar juntar dois pergaminhos O pergaminho da terra E o pergaminho do céu Tá ligado? Com esses pergaminhos Muito obrigado Olha, quem foi que fez? Foi minha mãe Ah, muito bom Então ó Com esses pergaminhos A gente vai precisar juntar os dois E levar até Tipo O salão principal Se a gente conseguir chegar lá No salão principal Com os dois pergaminhos A gente ganha Porque tem a quantidade pequena Pra cada pergaminho Entendeu? A gente só começa com um A gente precisa juntar dois Sacou? Então a gente vai ter que pegar de alguém Ou seja Ladrão Peraí, basicamente A gente vai ter que roubar o pergaminho De outra pessoa Que vai precisar do nosso pergaminho também Exatamente É isso mesmo Ah, e vai ser meio complicado Vai ser uma treta gigante Ô, co Mas o Tag Tava comendo um negócio Que minha mãe fez E ele fez uma cara feia Ô, tá Tava ruim? Oi? Tava ruim Porque qualquer coisa Eu já até devolvo aqui Tô ligado Come aí, co Vai, experimenta Vai, experimenta Não, eu vou deixar pra comer Lá dentro Porque a gente vai ficar preso Lá dentro Não sei quanto tempo Entendeu? Então é boa gente guardar Ele jogou fora Eu não Ih, caiu da minha mão Caiu da minha mão Tá, vamo lá Opa, Joninho Tudo bom A gente vai pegar o pergaminho da terra Terra Já peguei Já peguei Já tá aqui na minha mão O pergaminho da terra Ah, não Eu quero ser o portador Do pergaminho Não Quem vai ser sou eu Porque eu sou o mais forte Ai, cara Então vamo lá Gente Tem que esperar um pouquinho Tem que esperar o sinal Tem que esperar o sinal Boa Deu o sinal Bora, bora, bora Calma, calma Pera, pera A gente não sabe Vamo pelos cantos A gente não sabe Que a gente vai enfrentar Entendeu? Não, calma aí A gente tem que ficar bem Mano O esquema é a gente subir Em cima das árvores Mas a bola não consegue subir Eita Tiger, vamo fazer o seguinte Você fica olhando Pra onde que a gente tá Se olha daí de baixo Que a gente vai lá de cima Beleza? Qualquer coisa Se aparecer alguém Você avisa a gente Que a gente vai até você, tá? Subi, Cole Tô subindo também Fica tranquilo Ai Tô preso Preso aonde? Ai, fugi, calma Pensei que era uma trap Mas eu tô aqui em cima, Cole Tá Johnny, vem aqui Vem aqui, vem aqui, ó O Tiger tá lá embaixo Basicamente É lá na frente o lugar Que a gente vai ter que levar Tá? Cole, o meio ali, ó Não, a gente não pode ir pro meio agora Porque se a gente for pro meio A gente vai ficar exposto Para de usar seu chakra desse jeito Que faz um barulho desgramado No meu ouvido Ah, verdade, verdade E aí você tem medo do meu chakra, né, Cole? Não tenho medo do seu chakra Mas tipo, me incomoda Esse barulho, tá ligado? Atacou Já estamos dentro da floresta da morte, mano O problema É que a gente tem que ver Se a gente encontra ninjas Por aqui por baixo, tá ligado? Cole, colega Eu achei o ninja Aqui Cadê você, bola? Ai Peraí, não ataca assim, não Voz até aí, voz até aí Gente, a gente tem que esperar Eles brigarem, mano A gente não pode atacar assim Logo de cara É, Tiger, espera Mas eles me viram Ai Sai daí, sai daí Ele vai tentar pegar ele É, ele vai sequestrar o Tiger, mano Tiger, a gente precisa chegar Tipo, os três inteiros, tá ligado? Eu consegui subir na árvore aqui E tô Tá, eu tô, tipo Bem no canto Nossa, como é que eu vou explicar pra vocês, Helio? Mano, a gente já se perdeu A gente é uma equipe péssima É, claro A gente não teve quase treinamento nenhum, Cole Mas é essa a ideia Eles quer pôr a gente Acho que eu encontrei um ninja ali, ó Aparentemente ele tá sozinho Ai Calma aí, Cole Vou usar um jutsu Vou chegar mais perto de você Calma Beleza Meu Deus Aí, foi Cole Cheguei Tá, fica tranquilo Ó, fica aqui A gente tem que ficar de olho neles Parece que eles estão procurando alguém, mano Aparentemente, tá ligado? Você vê? Ele tá virando toda hora pro lado Cole, será que ele vai ver a gente? Ele tá de olho Vamos fazer o seguinte, ó Tem que ir todo mundo No mesmo cara ao mesmo tempo Pra gente derrotar ele mais rápido Sacou? Uhum Ai, Cole Tô meio com medo, velho E o problema? Eu nunca batelei com ninguém Ah, tem outro ali, velho A gente precisa atrair um só Você consegue atrair pelo menos um? Você quer que eu atraia um? Peraí Aí Tá aqui o Shuriken nele, ó Ele não viu Ele não viu Ele não tá vendo Ele não tá vendo aqui Fica de olho em mim E aí, Bobões Querem meu pergaminho? Vem Corre, Johnny Vem pra cá Vem pra cá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Mano, eu tô vendo O outro ali Tem os três aí Cuidado, cuidado A gente vai ter que separar eles Ó, você separou um Eu vou brigar com aquele ali da frente Fica aí Cuidado dele aí Beleza, tô aqui com o carinha de threats Toma Ai Vou atacar isso aqui Qual que ele será que tem o pergaminho? Vou atacar isso aqui Ai, meu Deus Calma Tom, Tom Aí, aí Ele é meio fortinho Ele é meio fortinho Ai, nossa Coro, preciso de ajudar Preciso de ajudar Derrubei ele, derrubei ele Derrubei ele Sai daí, sai daí Ele tá caindo Ai, são dois São dois contra ele Corre, Johnny, corre, Johnny Sobe aqui, sobe aqui Não vamos matar aqueles agora não A bola nem ajuda, velho Eu não sei nem onde você Johnny, que é suprema Vem Johnny, fica esperto Fica esperto aí, mano Eu parei Nossa, eu vou pular aqui em cima Ai, quase me ferrei Tá Johnny O outro levantou Calma Mano, eles são fortes, velho Ele, tipo, ele tem um jutsu aqui Eles são, tipo, fortes pra caramba Eles se levantam A gente precisa só encontrar Quem que tem o pergaminho, entendeu? Eu derrubei aquele do... De roupa amarela, laranja Acho que é a laranja Sai daí, Johnny Olha lá Preciso de ajuda, Cole Pera aí, que eu vou tentar tacar eles aí Pera aí Tá Calma, subi na... Calma na árvore Aí, acertei um Acertei a condena aí, nenhum Deu tempo concentrar meu tchacar, Cole Tá, ele tá quase... Pera aí, vou atacar ele agora Agora não, Cole Aí Ei, Cole, não tá aqui A gente não tem força suficiente Esse aqui, aparentemente, é o mais forte Esse aqui Só que parece que eles não sabem usar o jutsu subir na parede Será que é isso? Tá... Sai daí, Johnny Sai daí, Johnny Sai daí, sai, 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 sai Não, não Sai daí, Johnny Sai daí Ai Johnny Fugi, Cole Fugi, Fugi Peguei o pergaminho Pegou? Vamos vazar, vamos vazar Peguei o pergaminho Pera aí, pera aí A gente tem que ir com o Tiger Tem que encontrar o Tiger Tiger Tiger, fica no botão Eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Caraca, deve estar cheio de ninja lá, Cole Tiger, sai daí do meio Vem pra cá Vamos pra porta principal Vem pra porta principal Pra gente conseguir junto Vamos pra porta principal Tá indo pra porta Tá indo pra porta A gente precisa tomar o máximo de cuidado Porque a gente tem dois pergaminhos Outros ninjas podem vir roubar a gente A gente deu muita sorte, velho A gente deu muita sorte Porque a gente pegou justamente o pergaminho Que a gente precisava Cole, você viu que eles eram ninja É, ninja da aldeia da areia Ou da areia É, da areia Eu nem vi, mano Eu sei que eu ataquei eles Nossa, John Foi muito bom você ter ido em cima dele Agora, cadê o Tiger? Fica de olho pra ver se eles não tão aí Mano, eles vão se levantar Eles vão vir atrás da gente O que você acha da gente lá? Vamos lá ver no baile Cole, você tem certeza? Fica tranquilo, fica tranquilo Eu tenho medo do Tiger passar por lá Ser capturado, né? O Tiger é meio bom Exatamente, por isso que a gente vai ter que ir pra lá Aqui, achei você Ah, é o Tiger aqui, Cole Boa, Tiger, boa, boa Ó, agora é só a gente ir lá no meio Pera, Cole, para aqui, para aqui Volto aqui, volto Ó, eles são ali, eles são ali Pera aí, toma cuidado Tiger, Tiger Você que é um inteligente Arma uma estratégia aí, vai Deve ser fazer alguma coisa Gente, vamos atacar eles pelas costas Eles tão procurando Tá vendo, Cole? Cada um pega um Eu vou naquele dali de baixo Eu vou do cabelo Não, eu vou todo de preto Eu vou de preto Tô indo aqui nesse aqui Tô O de preto é o líder Ai, nossa Nossa Os dois tão me atacando Eles sabem que eu tô com o pergaminho, gente Eles vão vir atrás de mim Como? Eu já dei o B1 Deu o B1, gol Tô indo aí Aí, tô acertando ele Tô acertando ele aqui Tô ajudando o Tiger Tô ajudando o Tiger Ai Não Não vem não Não tô conseguindo acertar ele, velho Mano, eles são fortes pra caramba Tô dando um olha nele Tô dando um olha nele Olé Nossa, eles são burros Eles são bem burros Ah não, tá acertando em mim Está ferrado agora, meninão Sai, Johnny Cuidado, Johnny Sai com o Shuriken Aí Beleza Tem outro pergaminho Peraí Por que a gente só tem um? Eles pegaram dois Mano, eu acho que eles pegaram dois pergaminhos Agora corre Corre, corre, corre Vem, vem, vem A gente precisa ir pro meio A gente tem três pergaminhos agora Três Será que esse... Ele tá atrás do Tiger Ajuda o Tiger Tiger, volta Socorro Socorro Dá uns tapas e sai correndo Ai Nossa, tem alguém me batendo Ai Derrubamos ele Gente, vamos pro centro Vamos pro meio Eu vou subir as árvores, tá? Eu tenho ido pro baixo Eu já tô aqui perto Beleza Eu tenho um bolinho aqui Quem que é? Não precisa não Eu tô tranquilo Ó, encontrei o meio Encontrei o meio Cadê? Aí Bola Vem, me segue Beleza Não, não, não Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar Cadê a porta Cuidado pra ninguém aparecer aqui Aê Chegamos Boa, gente Aqui, ó Ele tá falando que a gente A... A promoção Chunin, sei lá Alguma coisa do tipo Não Agora a gente vai ter que esperar O nosso sensei aqui, mano Velho Conseguimos completar A prova Chunin, velho O problema é que o sensei Demora pra caramba, velho O sensei é o mais enrolado Cadê aquele velho tarado? Então, não sei Ele é muito enrolado Vamos esperar ele aqui O bom é que a gente já conseguiu Completar a missão E ainda temos três pergaminhos Dois do céu E um da terra É isso aí, gente Conseguimos, velho E aí, vocês estão contentes? Ainda bem, né? Oi Sabe o que eu achei? O quê? Que essa primeira fase Foi muito fácil Eu também acho A próxima fase Eu acho que vai vir ninja Forte pra caramba Porque, tipo assim Repara Se a gente derrotou Aquele time E ele tinha dois 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 pergaminhos Então ele já tinha eliminado Do time Então eu acho que ele era Um dos mais fortes E a gente Ah, não é possível, mano Ele estava fraco pra caramba Ah, eu não sei como Mas deve ter muitos ninja Que perigoso Eu vi um ninja Da aldeia do somco E ele parecia meio estranho Eu não quero ver ele de novo, não Ah, você encontrou Quando você estava sozinho? Foi Eu estava passeando Com meu tio Neji Só que ele pediu Pra eu pegar uma coisa E aí eu me separei dele E o pessoal do ninja Do som Caçou de mim Caramba Falou do meu olho Tá, tem que tomar cuidado Gente, tem que tomar cuidado Vamos fazer o seguinte, ó Todo mundo que é do clã Do clã Hyuga É procurado, hein Vocês tem que tomar muito cuidado Então, ó Vamos esperar o sensei chegar Pra gente entregar Esse pergaminhos pra ele Porque a primeira fase Da prova de unim A gente concluiu Eu só quero saber Qual vai ser a segunda, mano Eu estou aflito Sinceramente Eu estou aflito